Minha filha fez aniversário agora dia 4, e eu comprei pra ela um controle de Nintendo Switch. Ela pediu pra ela um controle de Nintendo Switch, porque a gente só tem um controle Pro de Nintendo Switch, aquele controle preto, e aí ela queria um outro controle de Nintendo Switch. Daí o pessoal falou, ah, podia ter comprado um GameSir T4, eu tenho o GameSir T4, tá? E aí eu postei essa foto, eu postei essa foto, né, onde o controle custa 399 reais, e ele teve 172 reais e 75 centavos de imposto. 43,19% do valor do produto são impostos. Eu falei, what? What? Então vamos parar pra pensar aqui, até separei aqui, pra gente ter um auxílio visual sobre o que está acontecendo, tá? Então eu comprei um controle de 399 reais e eu paguei 43,19 de imposto. Totalizando 172,75, conforme nota fiscal que está ali atrás. E esse aqui é o controle, que a minha filha colou já um adesivinho pra falar que esse aqui é o dela, e eu tenho o da irmã dela também, tá? Só que não são 42% de imposto, galera. Não são 43% de imposto. Sabe por quê? Porque olha só o que acontece, olha só o que acontece aqui. Se a gente pegar o valor real do imposto, uma outra maneira de ver isso é analisar que o preço do produto não é 399, e sim 226 reais mais 172 de imposto. O imposto, portanto, não é 43%. Esse imposto encareceu o produto 76%. 76%, vamos lá, vamos de novo, vamos de novo, que tem algumas pessoas com filiação com sanguínea que não vão conseguir entender. O valor do produto não é 399, beleza, eu comprei por 399. E aí o governo fala assim, não, mas foi só 43% de imposto pra gente defender a indústria nacional desse produto que não existe. Correto? Pra político comer lagosta, pra pagar 21 mil reais o plano de saúde de cada deputado. Então a gente precisa cobrar 43% de imposto. Só que não é 43% de imposto, não é, não é 43. Não é 43. O valor real do produto é 226,25 centavos. Esse aqui é o valor do produto sem os impostos. E aí a gente tem que agregar 172,75, conforme nota fiscal, e o imposto passa a ser 76%. Então vocês estão entendendo que eu já falo aqui pra vocês um monte de tempo, sabe o cálculo da inflação? É manipulado. Inflação foi 15, o governo fala que foi só 6. Por quê? Porque é a matemática freestyle. Eles calculam como eles querem. Eu vou dar um outro exemplo pra vocês. Eu vou dar um outro exemplo pra vocês e eu preciso mostrar aqui. Eu preciso mostrar com o auxílio visual pra vocês. Eu até vou aumentar aqui. Eu até vou aumentar aqui pra o auxílio visual ficar mais interessante. Eu vou aumentar aqui pro auxílio visual ficar mais interessante. É tipo o tamanho do meu pau. O tamanho do meu pau é 24 centímetros. Só que é 12 indo e 12 voltando. Portanto, 24. Estão entendendo? Estão começando a entender como a matemática e o jeito que você faz o cálculo... Vocês estão entendendo que o jeito que a gente faz o cálculo é completamente absurdo? Porque se a gente calculasse isso aqui e adicionasse 172, dando 76% de imposto, governo, o pessoal ia ficar puto, o pessoal ia ficar puto, o pessoal ia sair pra rua, quebrar uns hospitais, botar fogo nas coisas. Então a gente fala que o reajuste democrático desse produto é apenas 43%. E vamos lá, eu separei um outro exemplo aqui, eu separei um outro exemplo, eu separei um outro exemplo, né? Onde eu mostrei pra vocês o vídeo, eu mostrei pra vocês aqui o vídeo, onde eu falo sobre qual é a carga tributária do Brasil. O vídeo que mudou a minha vida. Onde neste vídeo, lá no canal do Dove Bitcoinheiro, eles mostram que os impostos são de 60%, 70% ou mais nos produtos. Só que as pessoas não, as pessoas calculam diferente, eu calculo diferente, né? E agora vai ter o imposto único, André. Então o imposto único, pessoal, o imposto único vai ser só amor. O imposto único vai piorar, e vai piorar muito, 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 muito. Mas ok, isso eu vou deixar pra gente rir lá no... Eu já fiz tantos vídeos falando sobre o imposto único que vai piorar a vida do pobre, que eu quero deixar pra rir lá na frente, eu não vou rir agora, eu vou deixar pra rir lá depois. Eu vou deixar pra rir lá depois. Depois a gente vai dar risada dessa galera que fez o L e não acreditou que os impostos aumentaram. Então vamos fazer um outro exemplo. Um PC Gamer. Olha só, vamos lá falar sobre o PC Gamer aqui da minha empresa. Da minha empresa. Na minha empresa hoje, os computadores gamers têm de 28% a 32% de imposto, correto? Na nota fiscal, se você comprar um computador hoje na minha empresa, vai ter lá embaixo de 28% a 32%. Por que que é de 28% a 32%, André? Se eu sou negador, é porque tem produtos que às vezes tem mais impostos do que outro. Como um computador são 7 a 8 itens, cada um tem itens ali que tem uma carga tributária um pouco maior ou menor. Então varia entre 28% a 32% de acordo com o valor de cada um dos itens, né? Mas olha só, mas um PC Gamer de 3 mil reais, tá? Um PC Gamer de 3 mil reais tem de 840 a 960 reais de reajuste democrático. De taxinha do amor. Entendeu? E não venham me falar que eu tô reclamando agora só porque o Lula é o parasita que tá no poder. Porque eu já venho reclamando isso há 10 anos. Eu já venho reclamando isso lá de trás, tá? O Bolsonaro nem existia quando eu estava reclamando. O Bolsonaro nem era nada quando eu estava reclamando aqui sobre... Já estou reclamando isso há mais de 10 anos, tá? Desde que eu comecei a pagar as primeiras guias, né? Ó, então, porém, o valor real do PC não é 3 mil. E sim 21 mil e... 2.160 ou 2.040. Você tá entendendo? Tipo, depende, né? Entre 28% a 32% de imposto. Só que não é entre 28% a 32% de imposto. Na verdade, é de 38% a 47% de imposto. Porque se eu vendesse esse produto aqui de 3 mil reais por 2.040, teria 47% de adicional pra chegar nos 3 mil. E se eu vendesse esse produto aqui por 2.160 ou 2.040, esse seria o valor real do produto. Mas não, mas nós temos um reajuste democrático de 38% a 47% pra pagar imposto. Pra quê? Pra maluco comer lagosta. Entendeu? Pra pagar 500 mil de aposentadoria pra maluco aí aposentado. Pra pagar 21 mil reais de plano de saúde pra político. Pra pagar aposentadoria de político. Você vai se aposentar ganhando salário mínimo, irmão. Provavelmente nem se aposente. Mas eles, a aposentadoriazinha deles, mais benefícios acumulados, direitos adquiridos, isso pode ser certeza que não vai mudar. E aí nós vamos pra um outro ponto. Que eu já comentei algumas vezes aqui no canal, mas eu preciso comentar novamente. Eu preciso comentar novamente porque a gente precisa bater nessa tecla para que as pessoas sejam estupradas pelo conhecimento, que é a questão dos impostos barra lucros das empresas. A QR Capital comentou lá no Twitter, no antigo Twitter, e agora é só X, né? Aquele antro de escrutidão que é o Twitter. Os super lucros das empresas. Os super lucros das empresas, tá? E isso aqui já foi divulgado no governo do Biro Liro, tá? Isso aqui vai, isso aqui pessoal, tudo isso aqui vai piorar, tá? Tudo isso aqui, com o imposto único e o reajuste democrático, vai piorar bastante. Só em serviços aqui vai pra 30% o imposto, tá? Só em serviços, em média, 23% vai pra 30%. E esse aqui é o imposto que mais come o pobre, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Não vou explicar isso porque se você não sabe disso, vocês merecem ferrar mesmo. Mas vamos lá. Serviços. O setor de serviços hoje dentro do Brasil tem 18% de margem de lucro e 23% de imposto. Finanças, 18% de margem de lucro, 22% de imposto. Saúde, 15% de margem. Agora vocês conseguem entender, né? Esquerda tá a margem de lucro do setor de saúde, isso aqui é o valor médio. E aqui a quantidade de imposto pro governo. Energia elétrica, sabe a sua energia elétrica? Olha a sua conta de energia elétrica. Eu paguei 400 e poucos pilas de energia elétrica esse mês. 45% da energia elétrica, 45, metade do valor da energia elétrica vai pro governo. E a empresa que faz a porra da energia, que gera energia, distribui energia, bota os postes, faz manutenção, quando dá um prejuízo aí, dá um vendaval. Agora teve um ciclone no Rio Grande do Sul há dois meses atrás. Essa empresa ganha 11%, enquanto o Estado leva 45, filho da puta. Bens de consumo. As empresas ganham 11% e o Estado ganha 45%. Construção, 11,2% a margem de lucro pro Estado, 13%. Varejo, meu segmento, margem de lucro médio, 11,2%. Quem dera fosse isso, na minha empresa pelo menos não é. E o governo leva 36,4% em média, na minha é 28% a 32%. Mineração, 7,6% de lucro pra empresa e 22% pro Estado. Telecom, o teu serviço de internet, o teu serviço de telefonia, 47% é pro Estado. 47% é pro Estado. Agora no reajuste democrático, mineração vai ser quanto? 30%. De 22% vai pra 30%. Na construção civil, de 13% vai pra 30%. Tudo que tinha abaixo vai subir, tá? Tudo que tinha abaixo vai subir. Finanças, 30%, né? Porque é só 30%. É só 30% porque é o imposto de valor agregado, imposto único, imposto de reajuste. Serviços, de 23%, 30%, entendeu? E tu acha que esses aqui vão baixar? Tem alguns aqui que vão baixar. Tem alguns que vão baixar. Fiz um vídeo aqui falando que o governo vai tirar 500 bilhões. Sabe B de bola? 500 bilhões. 500 bilhões pra você que provavelmente tem filiação com sanguínea, né? 500 bilhões. Só pra vocês terem uma ideia, é mais caro do que 3 SUS juntos. O SUS hoje custa 155 bilhões por ano para o Estado. 155 bilhões. O que eles vão tirar de impostos da indústria? 500 bilhões. E aí, eu acho que você, eu e todos nós, pô, vão tirar 500 bilhões da indústria. Show de bola, cara. Olha só. Então, quer dizer que agora o Brasil vai se industrializar. Passaremos por uma revolução industrial dentro do Brasil. As indústrias vão bombar. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Só que tu sabe pra onde que eles colocaram esses impostos que vão diminuir na indústria? A indústria paga cerca de 45% de imposto hoje. Então, eles tiraram 15% da indústria. E adivinha o colo de quem que eles vão jogar? Sobre consumo. 500 bilhões a mais que tiraram das empresas multibilionárias amigas do Estado. E que pagam lá. E que tem lá suas amizades com... Pra não dizer o termo... Assim, meu advogado falou que eu não posso mais utilizar o termo propina. Né? Ou lobby ou propina. Isso fica meio esquisito. Então, eu vou utilizar assim. Pra as empresas que são amiguinhas do Estado. Eu, convenientemente, sou parente do prefeito da cidade. Convenientemente, eu assinei um negocinho ali pra ganhar um dinheirinho, entendeu? As empresas que são amigas do Estado. Vão pagar menos impostos. E isso tudo vai pular, sabe pra quem? Esse imposto que foi tirado da indústria. Foi tirado dessas empresas multibilionárias. Multibilionárias no Brasil. Vão cair no colo do pobre. Vão cair tudo sobre consumo. E o legal é que como as pessoas não tem a mínima noção do que é consumo. O que é consumo? Eu não faço ideia. Então, automático, se eu não sei o que é, eu provavelmente não vou ser afetado. Consumo é a ferramenta que faz com que o pobre, como eu, que sou um esfavelado com supletivo de segundo grau, pude sair da porra de uma pobreza e subir um pouquinho de vida. O que é consumo? Vamos pensar que você vai fazer, por exemplo, um curso técnico. É consumo. Subir o imposto do curso técnico. Você quer fazer uma faculdade, você quer fazer uma faculdade de engenharia pra virar Uber depois? Isso é consumo. Tudo que tem a ver, tudo que tem a ver, consumo é tudo que você consome. Vai no cabeleireiro, vai cortar o cabelo, vai fazer a unha do pé, tua mulher que adora ir no cabeleireiro, gastar 200 reais no final de semana. Não vai gastar mais 200, porque o salão de beleza paga 8% de imposto. Vai passar a pagar 30. Entendeu? Então os 200 vão passar a ser 250, 160, 170, 180. Porque depende, o imposto é cobrado quando vai ou quando vem, aumenta muito mais, né? Então, tipo assim, galera, não tem condições, cara, da gente olhar uma parada dessa aqui. Não tem condições da gente olhar uma parada dessa aqui e achar normal. E achar normal. Tu sabe o que os filhos da puta ainda vão falar? Não, mas esse controle é de rico. Só rico paga isso. E isso é que o Estado quer que você acredite. O Estado quer realmente que você acredite que no teu Gamer Tessir 4 não tem imposto, que na tua luzinha, que na tua pomada minâncora não tem imposto. É isso que eles querem, é que você não consiga entender. Entendeu? Então assim, galera, desculpa. Desculpa se eu tô um pouco puto com toda essa situação, porque eu não consigo entender como certas pessoas não conseguem... Tudo bem, cara, você... Daqui a pouco a tua religião prega uma coisa. E eu não vou mexer com religião, eu não vou mexer com o calor que a vitória do teu time no final de semana faz que aqueça o teu coração. Pô, teu time ganhou, cara. É uma coisa que, cara, tá ligado? É quase que uma religião. É um bagulho que é do coração, é um sentimento. Eu não quero mexer com sentimento. Só que agora, com um número a gente pode falar. Um número a gente pode ainda falar, né, Haddad ou Lula. A gente pode falar, né? Números ainda a gente pode falar, né? Então aqui, ó, números. Isso aqui é um número, cara. Isso aqui é um valor, é um valor exato. A matemática, ela não quer saber qual é a religião que tu prega. Só que qual é que era? A matemática, ela não quer saber o teu time que tu torce, a religião que tu prega, a direção que vai à tua merda, nada disso. Isso aqui é um número, é um dado, é um fato. E as pessoas acham normal, sabe por quê? Porque vem o filho da puta e fala assim, eu nem tenho carro, por que que eu vou me preocupar com o preço da gasolina? Eu nem tenho o Nintendo Switch, por que que eu vou me preocupar com o Nintendo Switch? É assim que esse animal, assim que esse animal tenta abrir a empresa dele, tenta fazer um curso técnico, tenta fazer alguma coisa pra sair daquele buraco que tá cada vez maior e ele não consegue sair de dentro, quando ele tentar sair, ele vai vir e vai falar assim, pô, caraca, cara, por que que é tão caro um curso técnico? Por que que é tão caro isso? Por que que o transporte é tão caro? Por que que comprar um carro é tão caro? Pensem, pensem, por favor, pensem, pensem nesse tipo de coisa, tá? Pensem nesse tipo de coisa. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando que o meu lucro de 5% ofende o pobre. O meu lucro de 5% ofende o pobre. O pobre fica ofendido em saber que eu trabalho pra um caralho pra vender meus computadores, pra ganhar 5%. O meu lucro ofende o pobre. Mas os 28% a 32% que tem de imposto sobre o meu computador não ofende o pobre, cara. Aí não tem como tu levar a sério, cara. Tem uma raiva desgraçada dessa gente, cara. Uma raiva... E não é do pobre... E não é do pobre financeiro que eu tô falando aqui. Eu tô falando do pobre intelectual, cara. O cara não consegue entender, velho. Ele não consegue entender. E eu entendo por que o pobre não consegue entender. Porque eu fiz um supletivo. Eu fui expulso do segundo ano, do segundo grau. Fiz um supletivo do segundo grau. E eu juro pra vocês, pela alma das minhas duas filhas, irmão. Eu não aprendi na escola, nem no primeiro grau e nem no segundo grau, a fazer cálculo de porcentagem. Automaticamente, se eu não aprendi a fazer cálculo de porcentagem, eu obviamente não aprendi o que é juros composto. Eu automaticamente não aprendi porra nenhuma disso, cara. Aí tu sai da escola igual um retardado mental, cara. Pronto pra entrar na porra de uma fábrica e ficar 35, 40 anos numa esteira de uma merda de uma fábrica ganhando um salário de fome. Pra gente alimentar quem? A porra do Estado. A porra desses parasitas que estão ganhando 400 a 500 mil por mês. e você tá aí, cara. Pô, é foda, cara. Só que eu tive muita sorte. Eu sou um ser iluminado, cara. Eu tive muita sorte de poder escrever na internet o que é inflação. O que é juros composto. O que é isso? O que é aquilo? Hum, peraí. Calma lá. Opa, tem coisa errada aí, hein? Peraí, deixa eu ver. Eu tenho esse poder de aprender as coisas, de procurar e aprender as coisas, de ser autodidata. Sempre contei já histórias aqui pra vocês. Só que o imbecil que sai da escola sendo catequizado por um bando de professor fumador de maconha marxista do caralho, sai da escola achando que, pô, sou pobre porque aquele cara é rico. Não, você é pobre porque o Estado rouba mais da metade do que tudo que você compra, consome, cheira e vê. Você é pobre porque o Estado rouba mais de 50% de tudo que você produz. É por isso que você é pobre, cara. Não tem outro, não tem videozinho do Primo Rico, não tem, tá ligado, olhar a Natália Arcuri explicando esse tipo de coisa, porque esses imbecis não entendem. Esses imbecis não entendem. E aí eu fico puto com esse tipo de coisa, cara. Eu fico puto com esse tipo de coisa. Aí eu vou lá, boto um número e vem um bagulho, eu boto um número na tela. 2 mais 2 igual a 4. Vem um filho de dois primos e comenta embaixo. Não concordo. Não tem, matemática não tem concordar, meu querido. Não tem que você concordar com a matemática. Matemática não tem como concordar. A gente não tá aqui fazendo um cálculo de energia quântica dentro de um buraco negro dos efeitos do não sei o que. Nada disso. A gente tá falando um cálculo de porcentagem, um cálculo matemático básico. E eu vejo aqui que tem várias pessoas que me acompanham, que olham os meus vídeos, que assim como eu não aprenderam porcentagem na porra da escola, iam na escola pra comer merenda e fumar maconha, não aprenderam porra nenhuma, cara. E aí eu vou lá e explico, explico num vídeo, explico num outro, explico num outro e nada muda. E toda vez tem mais, tem mais idiotas escrevendo Ah, não concordo. Não concordo. Não concordo. Eu acho que você está errado. Mas por qual argumento, amigo? Por qual argumento você acha que eu estou errado? Qual que é o... Comenta aí. Não concordo. What? Porra, cara. Aí a gente fica magoado, né, cara? Aí a gente fica magoado. E aí a gente vê por que o Zema agora quer fazer com que nós temos uma divisão entre o Sul e o Sudeste e o Norte e o Nordeste. Opa! Aí o pessoal ficou bravo. Aí o pessoal ficou bravo. Aí o pessoal viu que isso aí já é xenofobia. Isso aí já é xenofobia. Né? Aí isso aí já não pode, né? O Zema quer que os estados que mais produzam... Olha que insanidade. O Zema é um nazista, né? Só pode ser, né? Por quê? Porque o Zema quer que os estados que mais produzem, os estados que mais arrecadem, recebam mais verba. Não, não está errado. Porque imagina os estados que mais produzem e mais geram verba para o governo receberem mais verba de volta. Não, está errado. Eu discordo dessa matemática, André. Eu acho que todos os estados são iguais perante o amor. Todos somos iguais. Entendeu?